Olá, queridos amigos e amigas, o assunto do nosso lado a lado de hoje não poderia ser outro se não o avanço do coronavírus no estado de São Paulo com um olhar especial aqui para a nossa região. Para falar e nos orientar sobre a Covid-19, eu recebo no programa de hoje o médico infectologista Dr. Marco Aurélio Hortêncio Bastos. Bem-vindo, Dr. Bastos. Olá, Mirna. Olá, amigos. Olá, amigas. É um prazer mais uma vez com vocês aqui nesse programa com essa audiência fantástica para a gente conversar um assunto não tão interessante para todos, mas importante. É verdade, doutor. Então vamos lá falar sobre o coronavírus. Vamos. A maior parte dos casos confirmados de coronavírus hoje, dia 18 de março, dia que a gente está gravando essa entrevista, está concentrada lá na região metropolitana, em torno ali em São Paulo e no entorno. Quais são as suas previsões aqui para as nossas cidades do interior? Na verdade, esse surto, essa pandemia, o nome já é pandemia, né, que é uma epidemia mundial, já está avançando, né, já está no interior. Nós ainda não conseguimos notificar casos ainda, vamos dizer assim, confirmados do vírus. Mas a gente tem suspeitos em todas as cidades do interior da nossa região aqui. Tanto a cidade de Salto quanto em Itu, existem casos suspeitos aguardando os exames para confirmação. Então, na verdade, a capital, né, São Paulo, a grande metrópole, é por ser muito próximo de cidades do interior, facilmente com o ir e vir, esse vírus, ele tem uma alta transmissibilidade, a transmissão dele é muito fácil, para cada um infectado, a gente sabe que são três que vão se infectar, então é uma progressão geométrica, né. Você tendo o primeiro infectado numa cidade, imediatamente você vai ter três, e dos três vira nove, dos nove, 27, 27, 81. Então é uma progressão geométrica, porque para um são três que vão se infectar. E isso é uma questão de tempo, lógico, mesmo com as medidas todas sendo tomadas, como estão, a gente sabe que é inevitável essa disseminação do vírus. Então existe uma previsão de que isso vá realmente se alastrar mais duas ou três semanas, praticamente as cidades do estado de São Paulo, várias delas, não sei se todas, mas estarão com casos do coronavírus. Hoje, aqui em Itu e Salto, não temos casos confirmados, então só suspeitos. Sim, ainda hoje, 18 de março, não temos ainda casos confirmados, mas existem suspeitos que foram coletados exames, estão aguardando o resultado. Então nós estamos apreensivos, porque lógico, a partir do momento que você identificar um caso, você já começa a ficar preocupado que pode ter passado para três cada caso, isso é uma média. Então a gente está aí na expectativa e torcendo para que não haja casos confirmados, mas sempre na expectativa. E doutor, apesar de toda essa informação e tudo que tem se falado de coronavírus na TV, nos meios de comunicação, ainda existem pessoas que acham que o coronavírus é só mais uma gripe, que a dengue, alegam que a dengue mata mais do que o coronavírus. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas que estão pensando dessa forma? É verdade. Existe realmente tudo isso aí que você falou por conta exatamente do coronavírus. Ele é um vírus antigo. Ele é um vírus, existem sete tipos de coronavírus já identificados, que provocaram doenças durante esses últimos, vamos dizer, no último século aí para cá. E o coronavírus, ele é um vírus que não é um vírus da gripe, nem é vírus de gripe. Ele não é um vírus provocador de gripes resfriados, não é. É que os sintomas deles se assemelham, porque ele é um vírus que acaba agredindo as vias respiratórias, os pulmões principalmente. Então o pulmão é o órgão-alvo do coronavírus no ser humano. O coronavírus, como eu falei, já foi responsável por outras epidemias recentes. A epidemia chamada SARS, que é a Síndrome de Angústia Respiratória Grave, que foi no início do século, em 2002, 2003, foi o coronavírus. Depois teve a MERS, que é a Síndrome de Angústia Respiratória do Oriente Médio, que foi mais recente, depois de 2010, 2011, 2012. Enfim, o coronavírus, ele é um vírus que ele já está aí, só que ele sofre mutação, e esse é chamado novo coronavírus, porque sofreu mutação, provavelmente em algum animal, e isso veio oriundo da China, de onde apareceram os casos. Então o coronavírus já é um vírus conhecido, ele é um vírus que não é vírus de gripe, porém ele dá os sintomas iniciais como se fosse um resfriado. Febre, dor de garganta, dores no corpo, dor de cabeça, mal-estar geral e pode ter uma tosse. Então são sintomas bem inespecíficos, que confundem com uma gripe e pode já ser o coronavírus entrando em ação. Ele é muito rápido, ele é um vírus que a gente pegando ele hoje, em 3 a 8 dias ele já se manifesta, então o período de incubação dele é curto, normalmente em média 5 dias, pode se estender até 14 dias. Por isso que as quarentenas são pedidos de 15 dias para cima, porque ele pode se estender o período de incubação até 14 dias, mas normalmente 5 dias. Aí começam os sintomas e a evolução dele também pode ser rápida. Ele rapidamente vai para os pulmões, provocando uma pneumonia. E aí que está o problema. Quando a pessoa tem a imunidade boa, quando a pessoa tem defesas imunológicas, o organismo está bem, combate bem essa pneumonia que ele provoca e se torna uma coisa leve. Quando ela tem alguma doença de base, a gente chama assim, doenças como diabetes, câncer, hipertensão desregulada, HIV, AIDS e outras doenças, até bronquites, enfisemas, aí pode fazer um estrago maior no pulmão, levando à morte, como acontece com alguns casos. Ele é um vírus, o coronavírus, de baixa letalidade, alta transmissão, baixa letalidade. Letalidade é o número de casos, ele mata um número pequeno dos casos que contraem. Ou seja, em cada 100 casos, a letalidade dele é 3%. Em cada 100 casos, em média, 3 pessoas podem morrer pelo coronavírus. Essa letalidade varia muito. Por exemplo, no jovem, ela cai para 0,2%. No idoso, ela sobe de 3% para 15%. Então, ela varia de acordo com a idade da pessoa. Então, é um vírus de baixa letalidade e de uma agressividade também pequena. Por isso que a grande maioria dos casos, 85% das pessoas que pegam o coronavírus, ou não tem sintomas, ou tem sintomas muito leves, que dá para ficar em casa, num isolamento domiciliar, 15 dias está resolvido o problema. Então, isso a grande maioria, 85%. 10% tem desconforto respiratório, que é hospitalizado e costuma sair bem. E 5% pode evoluir mal, levando ao óbito. Então, é mais ou menos assim que está acontecendo. No mundo inteiro, e no Brasil, nós ainda estamos com as estatísticas no início. A gente está falando tudo isso que eu falei em relação ao mundo. Porque no Brasil, começou há pouco tempo o número de casos. Estamos na faixa de 300 hoje. E isso vai aumentar, lógico, é dinâmico. O dia a dia aumenta muito, porque cada um que descobre tem mais 3 em volta. E aí vai aumentando. Mas, estamos na expectativa de que não seja tão agressivo, principalmente pelo nosso clima ser um clima mais quente. Um clima tropical, diferente do hemisfério norte, que é um clima mais frio. Quais sintomas que realmente devem levar uma pessoa a ir até o hospital? Então, a Covid-19 é assim chamado, porque Covid é Coronavirus Disease. 19, porque foi descoberto em 2019. Então, por isso que a Covid-19 é o nome da doença. Coronavírus é o nome do vírus. A Covid-19, como provoca essas manifestações respiratórias, só se deve procurar hospital, pronto-socorro, se tiver com desconforto respiratório, ou febre alta, ou uma tosse muito irritativa com falta de ar. Com falta de ar. Com falta de ar. Por quê? E foi visto também que quanto mais precoce for, vamos dizer assim, tomado as medidas contra a doença, mais facilidade é a pessoa conseguir sobreviver. Eu digo para as pessoas que complicam. Se você começa a ter falta de ar, procura logo um local de saúde, porque precisa ser entubado. Deu falta de ar, vai precisar ir para o respirador, para as UTIs. Por isso que existe uma preocupação das autoridades médicas, sanitárias, da explosão do número de casos, e a gente não conseguir dar conta das pessoas que estão com falta de ar complicada, de ter leito de UTI para todas. Para quem está realmente doente da Covid. Exatamente, porque vai precisar ir para o respirador e ser entubado. Quanto mais cedo entubar, melhor a probabilidade, maior a chance de sair com vida. Quanto mais tarde, pior, porque complica a pneumonia, e aí depois nem entubado consegue fazer com que a resfriência respiratória é egrida. Então, é uma síndrome de doença respiratória que dá. Então, por isso que a gente está pedindo. Está com tosse, febre, mas não tem desconforto respiratório nenhum, não precisa pavor nem correr. Pode ir até procurar um médico, tomar um medicamento sintomático, mas para procurar o hospital, pronto-socorro, se tiver sentindo desconforto respiratório, falta de ar, e já com quadro gripal, tipo uma gripe, não é gripal, tipo de uma gripe com falta de ar. Aí sim, tem que procurar um pronto-socorro, tem que ser hospitalizado. Essas medidas que o governo federal, estadual, municipal estão tomando aí, de cancelamento de aulas, cancelamento de eventos, essas medidas todas, elas estão sendo tomadas no tempo certo? Porque a gente ouve comentários que, por exemplo, na Itália, essas medidas foram tomadas assim um pouco tardiamente. Aqui no Brasil, qual é a sua opinião? Exatamente. Quanto mais cedo se toma medida de precaução, de restrição, numa pandemia, numa virose dessas, melhor para, vamos dizer assim, a resolução da epidemia no país. Realmente a Itália agiu tardiamente, porque quando os casos começaram a explodir na China, a Itália e todos os países europeus já deveriam ter iniciado esse quadro de prevenção, de precaução, fechando fronteiras, inclusive. E o Brasil também esperou aparecer o primeiro caso, começar a espalhar um pouquinho, para começar agora a tomar essas medidas. Eu acho que também o Brasil já entrou um pouquinho tarde. Tudo bem, mas ainda há tempo, porque está no início. Então essas medidas, essas regras, essas leis que estão impondo agora, tem que ser cumprida. Porque um vírus de alta transmissibilidade, de alta transmissão, de fácil transmissão, você só tem uma maneira, é bloquear o contato social, físico entre as pessoas. Isso é fundamental. Então o que está se fazendo hoje, hoje, na França, por exemplo, é fundamental, a França fechou fronteira, a França botou o país inteiro em quarentena de ninguém sair de casa. Hoje estávamos vendo a França deserta na rua. Tudo fechado, restaurante, comércio, tudo. Só farmácias abertas, que a pessoa só pode sair de casa, tem policiamento, só pode sair de casa, se for de extrema importância e necessário. Por quê? Se você está num país, o exemplo que demos a França aí, que você faz essas medidas, em 15, 20 dias você acaba com a epidemia. Porque acabou a transmissão, o vírus acaba, ele não consegue mais pular de um para o outro. Naqueles que ele estava dentro do corpo, ele vai terminar, o ciclo dele vai acabar por ali, em 15 dias, e aí acabou a epidemia. O problema é o ir e vir, que são pessoas novas vindo contaminadas, passando para outras que não foram ainda. Então, é fundamental, eu acho que o Brasil está um pouco atrasado, já deveria ter fechado fronteiras, já deveria ter parado totalmente voos internacionais, todos, só voos de carga, prescindível para a economia do país ou algo parecido. Mas já deveria ter fechado tudo. Por quê? Fechando, você vai impedir que a epidemia avance. E está correto você fechar escolas, empresas, trabalho, trabalhar em casa, tudo isso tem que ser visto. Agora, não pode também as pessoas, quando se vê em uma situação dessa, não cumprirem as regras de ficar em casa. Aí vão para a praia, vão para parques, vão para shoppings, e isso não é uma atitude que se espera de uma população que tem que ajudar, que tem que se unir às regras que o governo está em conta. Então, nesse ponto, doutor, muitas pessoas acham que, por ser ao ar livre, um evento ao ar livre, um parque, uma praia, que não há problema, não pega. Exatamente. Se pensar só pelo fato de estar ao ar livre, realmente o risco é zero. Nenhum. Agora, você tem que imaginar e ver que não é isso que acontece, porque você não vai estar sozinho ao ar livre, na praça, no parque ou na praia. Você vai estar com multidões em volta de você, aglomerações em volta de você. Então, o problema é aglomeração e as pessoas estarem próximas uma das outras, podendo estar contaminada e até não saber, porque existem muitos casos que devem estar por aí de pessoas com o coronavírus e que não sabem a questão e não têm nenhum sintoma, mas transmitem. São os portadores assintomáticos. A gente não tem uma ideia, por exemplo, no Brasil e até no mundo, porque são testados as pessoas que apresentam sintomas e aí são notificados aqueles casos. E as pessoas que não apresentaram sintomas? Que estavam, provavelmente, portando o coronavírus e espalhando, né? Porque ele fica na orofaringe, na garganta, no nariz, na mucosa do nariz. Então, ele fica ali sendo expelido e transmitido através da respiração. E aí, muita gente pode estar portador, são, assintomático e transmitindo. Se você bloqueia, faz quarentena para todo mundo, para quem tem sintoma ou não, você consegue bloquear, cortar a cadeia de transmissão. Então, o problema de praças, de parques, de praias ou outro local ao ar livre, se você estiver sozinho lá, tudo bem. Mas você vai estar sempre acompanhado de muita gente, com certeza. A não ser que ninguém vá para aquele local. Então, esse é o problema. Por isso estão fechando, proibindo shows, proibindo o uso de parques, de locais turísticos, porque vão ter outras pessoas. E aí, é o perigo da transmissão. E, doutor, já as medidas de prevenção, já foram bastante divulgadas, mas ainda há algumas coisas que a gente não tem certeza. Então, eu gostaria que a gente comentasse um pouquinho ainda essas medidas de prevenção, além do isolamento social, que o senhor já acabou de falar, não é? Por exemplo, o lavar as mãos, a importância do lavar as mãos, se o álcool em gel funciona ou não, não é? Sim, com certeza. As medidas que estão sendo faladas na toda mídia, realmente são medidas que são eficazes. Além do isolamento social, cada um sair o menos possível, se manter em casa, isso é o ideal. Aqueles que não necessitam ir ao trabalho, que podem trabalhar em casa, se manter em casa, aqueles que não podem, têm que ir, vão com cuidados. E lavagem de mãos. Não dá nada, substitui água e sabão. Água e sabão. Água e sabão é fundamental. Você lavar as mãos sempre. Não é lavar de manhã, depois lavar na hora do almoço. Não, é lavar de, se for preciso de 10 minutos, de 10 em 10 minutos você lavar a mão. Demorar um pouquinho, né, doutor? É, e cada lavagem de mãos, é você passar ali uns 20, 30 segundos lavando, esfregando as mãos. Você tem que esfregar assim, o dorso da mão, você tem que ir entre os dedos, o polegar, as unhas, fazendo todo aquele procedimento que já foi bem explicado, mas nunca é demais a gente lembrar. Então, a lavagem de mãos é fundamental. Foi na rua, foi em algum lugar, tocou numa maçaneta, botou a mão em algum local, lavagem de mãos. Botou a mão em dinheiro, botou a mão em nota, lavagem de mãos. Tudo que vocês fizerem, lavar as mãos, é a coisa mais preciosa que tem. Além disso, se policiar. Eu sei que todo mundo, não chega a ser um vício, mas um hábito, de levar as mãos, ou para coçar o olho, ou o nariz, ou a boca, ou o rosto. É difícil a gente se policiar. É, quando você vê, você já está passando a mão. Você já está passando a mão no rosto. Evitar se policiar e não levar a mão no rosto. Mesmo lavada, não levar a mão no rosto. E lavar, sempre que lavar as mãos, pode lavar o rosto, lavar o nariz, a boca, orofaringe, gargarejo, tudo isso é importante. Porque tudo são maneiras mecânicas de você eliminar. O álcool gel, é importante? Na falta da lavagem de mãos, sim. E até após a lavagem de mãos, passar um álcool, mas se você, às vezes, realmente está em um ambiente de trabalho, ou um ambiente que você foi, que não tem uma água e sabão para lavar, o álcool gel vai poder minimizar. Não é igual a lavagem de mãos, mas ele ajuda a diminuir o risco de um contágio, de fazer uma higiene ali, de uma maneira. Luvas, desnecessário usar luvas. Até porque luvas vão ser iguais às mãos. Você vai tocar e vai levar no rosto. E não tem como lavar a luva. Então é melhor as mãos e lavar as mãos. Máscara. A máscara, gente, é importante para o profissional de saúde, que está atendendo o povo, e as pessoas que se tornarem suspeitas com sintomas. Nada de todo mundo usar a máscara não é o caminho. Quem está bem, ah, vou colocar a máscara para prevenir. Tem que trocar máscara de 4 em 4 horas, mas a máscara pode se contaminar. A máscara tem que ser usada com critérios. Se você tem tosse, você está tossindo, febre, um sintoma de resfriado e gripe, coloca a máscara. Para quê? Para você servir de bloqueio, para não passar para ninguém. Então a máscara tem que ser usada por quem tem risco ou quem tem algum sintoma. e os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, qualquer tipo de profissional que trabalha na área, que vai atender as pessoas doentes, tem que usar, porque eles têm que ter um bloqueio, porque eles podem se contaminar também. Então, essas são as recomendações. Não foge muito. É o isolamento, é a lavagem de mãos, evitar realmente aglomerações. O principal grupo de risco hoje é o grupo de idoso. Os idosos hoje parecem que estão mais vulneráveis. Quais as recomendações e orientações para esse grupo de risco? Sim, com certeza os idosos são as pessoas que a gente vê que são o grupo de pessoas que acabam tendo um desfecho pior com essa doença COVID-19. Então, os idosos têm que se prevenir mais do que o adulto jovem e do que os jovens e do que crianças. Os idosos, acima de 60 anos principalmente, e mais ainda acima de 80, são pessoas vulneráveis. Geralmente têm alguma doença de base, geralmente têm a imunidade mais comprometida. Então, é necessário um controle maior, uma precaução maior. Os idosos precisam ficar em casa. Esses, sim, têm que ficar em uma quarentena. Pede para o filho, para a filha sair, se tiver que fazer compras. Pede para o filho ir receber o dinheiro, se tiver que receber deles, aposentadoria, o que seja. Mas não saiam de casa. Eu aconselho idosos a permanecer na quarentena já. Por quê? Porque aí eles vão estar protegidos, sim. E eles são o grupo que a gente viu que os óbitos, a grande maioria, cada idoso, cada 100 idosos que pega, o índice é de 15 a 20 óbitos. Então, os idosos são muito mais pessoas de risco do que um jovem, uma criança, que não se tem relato de óbito em crianças, e jovens, relato de 0,2%. Mas eles são vetores de transmissão. Sim, vetores de transmissão, principalmente crianças. Muita gente tem o hábito de deixar a criança com os avós. Os pais trabalham e deixam, passam e deixam a criança na casa dos avós. Mas, nesse momento, não se deve fazer isso. As crianças são vetores, estão super bem, não estão se apresentando nada e podem estar com o vírus passando para os avós. Então, é uma medida que está se pedindo que evite-se. Então, as crianças, elas, graças a Deus, estão com a sua defesa que esse vírus não está conseguindo fazer um grande mal a elas. Elas pegam e ficam muito bem e não se tem relatos ainda de grandes... Um ou outro, né? Ah, pode acontecer de morrer? Pode, muito pouco. Um ou outro, que a gente ouviu falar isso tudo, fala em termos de China, Europa, né? Ou seja, na Ásia, na Europa, na América do Norte. Então, a grande maioria são pessoas acima de 50 anos. Eu diria que mais de 80% dos óbitos são pessoas acima de 50 anos. Existem pessoas de 40. Não que não possa acontecer em pessoas de menos idade, mas a grande maioria são idosos. E, doutor, com o cancelamento das aulas, as mães estão, assim, preocupadas, né? Porque não podem deixar os filhos com os avós e não tem aí uma perspectiva de quando vão poder as crianças voltar para a escola. Então, eu queria que o senhor falasse para a gente qual a perspectiva aí, qual o cenário que se aproxima, por quanto tempo o senhor acha que vai durar esse cancelamento de aulas, essas medidas que o governo está impondo aí? Olha, as medidas foram tomadas para os próximos 15, 20 dias. É o que a gente viu. Mas são medidas provisórias. Foram tomadas para se ver como é que daqui a três semanas vai estar o panorama dessa pandemia no Brasil. Existe uma estimativa dos especialistas, dos grandes cientistas, que haverá uma explosão em três semanas, quatro semanas, no Brasil, uma explosão do número de casos. Não digo que possa ser explosão com um grande número de óbitos, mas o número de casos, pela transmissibilidade. Então, existe essa expectativa. E eles também acham que o pico da doença será para maio ou junho. Então, em maio ou junho, se terá o platô da doença. Porque toda doença viral, já teve o H1N1 no passado, já teve o coronavírus em outras epidemias, o gráfico começa, os casos vão subindo, sobe, tem um platô e depois começa a descer. Então, eles acham que essa onda, que é no gráfico mostrada dessa forma, irá mais ou menos até setembro, outubro desse ano. Então, é uma previsão aí de 20 semanas, 40 semanas de epidemia. Lógico, com tudo incluído, todo o gráfico. Mas esse platô, que é parte dos casos, eles acham que será maio ou junho. Qual é a luta? Qual é a briga? É que todo o gráfico faz assim, sobe, faz feito uma montanha e desce. É para que essa montanha não suba muito, fique mais, num nível menor, mais reta e menos alta. Mais assim que depois caia. Isso com todas as medidas que estão sendo tomadas, essa é a expectativa. Mas tudo pode mudar. É tudo muito novo, o novo coronavírus, e não se sabe como vai ser essa evolução aqui no Brasil. Tudo isso são perspectivas, são expectativas. Pode ser até que mude, para melhor ou até para pior. A gente não sabe. Tudo isso, os especialistas estão prevendo, baseado em quem? Em outras epidemias virais. Em outras epidemias do próprio coronavírus, que houve, como eu falei, no início do século. Doutor, há perspectiva de uma vacina contra a Covid-19? Então, existem estudos no mundo inteiro, já foi isolado o vírus, a partir do momento que você isola o vírus, o genoma do vírus, você consegue desenvolver as vacinas. E já está sendo trabalhado, estudado, e existe uma perspectiva de, a médio prazo, a vacina estar disponível. É lógico, não se consegue imediatamente para agora, para o início da epidemia. Mas eu acredito que, no mais tardar, até o final do ano, ou início do ano que vem, já terá disponibilizado a vacina. Ah, será importante? Sim, será. O HN1 foi assim. Porque o vírus, ele continua circulando. O pico dele pode acabar, mas ele continua circulando. Então, a vacina chegando, lógico, vai ser importante. E existem também, testagem de medicamentos antivirais, que eles estão numa linha, num canal, que estão descobrindo, ou testando já, medicamentos antivirais, que tenham poder sobre esse vírus. Pode até ser, que a curto prazo, saia aí um medicamento, como saiu do H1N1, que foi o Oseotamivir, pode ser que apareça um medicamento, que acabe combatendo o vírus no meio da epidemia. Estamos no aguardo. Então, só nos resta ir tomando as medidas preventivas e acompanhando aí as informações, né, doutor? Exatamente. A gente tem que ajudar, né? Todos nós precisamos fazer a nossa parte. Eu digo nós, enquanto cidadãos, como sociedade, como ser humano, né? A gente está aqui, essa doença, essa pandemia, veio mostrar ao mundo inteiro que todos precisam se unir, que todos precisam se ajudar, senão não conseguem combatê-la. E isso está sendo feito. A gente vê que no Hemisfério Norte, eles estão agindo assim. E nós precisamos aqui no Hemisfério Sul fazer a mesma coisa. Os países da América do Sul, né, precisam também agir da mesma forma. E nós, seres humanos, a população, nós, cidadãos, precisamos fazer a nossa parte. precisamos ficar em casa, isolados, sempre que puder. No meu caso, como eu sou médico, eu sou obrigado a ir atender, porque é minha profissão e é necessário, nesse momento, que eu esteja num posto de saúde, num consultório, atendendo os casos. E as pessoas que vão até lá são as que necessitam do atendimento. O restante, quem está bem, procure seguir as regras, porque todas as autoridades sanitárias se baseiam em fatos, evidências e as regras estão aí para serem seguidas. Doutor Bastos, muito obrigada pela sua presença, por todas essas informações, por o senhor ter arranjado um tempinho na sua agenda e mesmo com o coronavírus por aí, estar aqui, estar ainda trabalhando, né, exercendo suas funções, tanto em Itu, como em Salto, nos postos de saúde. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Simena, obrigado a você, um abraço a todos os nossos, a nossa audiência aí, todas as pessoas, espero que todos colaborem, né, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço a todos. Obrigada, doutora. E para você aí de casa, que me assiste, vamos nos cuidar, vamos cuidar uns dos outros e independentemente da sua fé, façam uma oração para que juntos nós consigamos acabar o mais breve possível com essa pandemia. Fiquem com Deus, até semana que vem, beijos no seu coração. Música Legenda Adriana Zanotto